Açaev, na cavadinha, Gabriel! Veja aí de novo, ó. Bela pancada. Trabalhando com o Felipe, Vitinho dá um bico lá na frente. Recupera Junzinho, vai tentar passar aqui, bola no Bob, Caçapa! Com 9h20 para o intervalo. Que grande jogada, grande jogada! Não aproveitou a oportunidade da equipe de São José. Olha aí o erro do Taubaté e o erro do Pelé. Bob para o gol, Caçapa! O passe para o Pelé que dominou dividido com o Nico. Ela sobra no Bob. Sentiu demais os dois gols. Leon vai para dentro. Aliás, quem vem é o Mendonça. Ele bate para o meio da área. Sobrou, Xuxa passou. Vem o Alisson! Dá uma olhada. Mendonça faz a finta. Bate para o meio. Ela sobra. Olha como é que vem penteando o Alisson e soltando a perna esquerda. Ronei. Olha o Alisson na cara do gol. O Nico faz uma grande defesa no peito do goleiro. Outra vez na trave! Voltou outro bico fora! Grande defesa, né? Além da defesa, tem que contar com a sorte também, né? Senão seria o quarto gol da equipe de São José. Que vem no massacre ali. Paz de Deus, hein? Teve uma melhor equipe do Tabaté, mas para dar aquele chacoalhão. Não é só o treinador. Tem que ter alguém na equipe para comandar também. E dá aquele... Sai mal o Tabaté. Vai de frente, vai de frente. Juninho, Juninho, Juninho pisou, voltou com a sapa! Juninho tentou a finta, foi pedalando, pedalando. A bola espirrou. Sobrou no Mendonça que vinha livre. Pode pintar o gol de honra do Tabaté. Você lembra quando eu falei do Fabinho? O Fabinho está errando.